E aí Largatichas, tudo em Riba? Sejam bem-vindos ao canal O Professor Aventureiro, o canal mais que animal, feito pra você, que assim como eu, amo os animais. E aí minhas queridas Largatichas, estamos aí voltando das férias e vamos começar aí com o primeiro programa com o pé direito, apresentando pra vocês aí um carinha que andou assustando muitos banhistas agora no verão, certo? No período aí das férias e eu tive a oportunidade de encontrar um desses carinhas e fazer essa gravação pra mostrar pra vocês aqui e o que eu devo fazer caso tenha contato com esse bichinho. Fica ligado aí, Largatichas! E aí Largatichas, Água Viva, um animal aí pertencente ao fio aí dos quinidários, juntamente aí com os corais, a famosa caravela. São uns carinhas aí, ó, vocês podem ver que eu tô pegando aqui na parte, essa parte rosada, né? A parte aí onde acaba machucando é essa parte aqui, ó, que parece uma rosa. E em algumas espécies tem uns tentáculos bem compridos, né? Porque elas possuem aí células urticantes, o contato da pele aí dá uma sensação de queimadura. E por ser uma substância alcalina, pra amenizar aí os sintomas, a gente pode fazer uso aí de algo mais ácido, como, por exemplo, o vinagre, certo? Então, se tiver na praia e se deparar com carinha desse, evite o contato. Eu peguei aqui só pra mostrar pra vocês. Beleza, galerinha? Você sabia que as tartarugas marinhas adoram se alimentar de água viva? Vamos aqui fazer uma experiência, saber por que as tartarugas gostam tanto. Iiiiih! Valeu, larga a pentear! Se inscreve aí no canal do Professor Abitreiro. Crianças, não façam isso em casa. Devido à grande quantidade de lixo que chega aos mares, muitas tartarugas marinhas acabam confundindo sacola plástica com água viva. E o fim, a morte desse magnífico dos animais, mude suas atitudes. Que nem boato! Que nem boato! É importantíssimo t driveway! É importante vergonha! Tchau, bisocê! Tchau, bisocê! Tchau, bisocê! Tchau, bisocê!